tá ligado só que mano quando eu virei e eu vi a multidão eu voltei não tomei um assustão fazia um tempão que eu não vi uma multidão saca eu voltei tipo me escondi no cantinho da esquina assim tipo mano e agora aí chegou o Thiago colou falando não vamos entrar por trás que você é o emicida você é o nome do filme aí a gente foi eu tinha dois segurança e tal eu entrei no bagulho tá ligado mano falar para você entrou eu e Thiago na sala de cinema tava abarrotado até em cima tá ligado gente em pé no fundo e quando a gente entrou mano foi um bagulho muito forte porque o teatro inteiro levantou e começou a aplaudir só que nós fizemos o filme nós nunca tinha assistido ele você não tinha visto ainda tá ligado cara assistir assistir enquanto a gente tava fazendo tá mas não parou não parei ter um momento eu lembro que uma vez uma amiga da minha esposa foi em casa e eu mostrei para ela tava durante o corte ainda eu falei mano que quando acabar o bagulho ela assistindo o que que você sente tá ligado é e ela não é do rap tá ligado mano era uma mina que é tipo um rolê completamente diferente tal não conhece tipo seria ótimo opinião dela então queria muita visão de alguém que não faz a menor ideia de tipo várias das coisas que para nós é essencial tá ligado mano ela terminou o filme emocionada para caralho ela falou eu tô com uma sensação de que eu posso fazer mais af e aqui sabe falou que eu e o que ele me deu foi a sensação de que eu posso fazer mais e o filme saiu e a gente ficou muito orgulhoso dele saca tipo ele ganhou uma vida absurda mano quando a gente entrou no teatro todo mundo levantou e começou a aplaudir eu comecei a chorar mano que fazia muito tempo que eu não vi aquele barato e eu fiquei tipo caralho mano é esse é o bagulho que nós faz exatamente isso é o bagulho que nós fazer eu sentei e foi impressionante ver que as pessoas não sabiam somente as músicas elas sabiam as falas do filme mano começou o bagulho teatro inteiro tem um velho titã de orubá e o tiago virou assim tipo mano arrepiadão chorando e ele em português falando pô da sua vontade de abraçar tu mas não abracei porque tu és o emicida caralho caralho esse filme esse documentário esse disco tudo que foi feito ali caralho primeiro meus parabéns porque mano muito foda você assistir aquilo e ver pessoas sei lá mais novas que eu da minha idade mais velhas que eu com seus filhos assim cantando gritando chorando emocionado e dá para ver que você tá emocionado no palco dá para ver que seus músicos estão emocionados ou as participações estão emocionadas o jet é trocado comigo que ele ia cantar nisso ele falou mano você é louco em cima me chamou para parar não sei o que tal é nesse que ele canta né não tô fazendo confusão não aí eu a gente vibrando então na hora que o já entra que é um parceiro que eu sei também que ele é seu fã e vocês já são parceiro agora então já é um bagulho que já vai significando mais para mim eu já não chorei também porque não tem como tá ligado isso é muito foda e as pessoas que você coloca para cantar pessoas trans pessoas gays tá ligado isso muito foda tá ligado e aí a música o Belchior aí é que você o fio fodeu a ti porque porque o Belchior é porque mano sempre é um bagulho muito doido mano você perguntar sei lá porque a LJ tá ligado os cara que essa ampliador DJ nato você ouvir esses caras falando sempre eu tenho uma certa magia mano tem cara e tem cara que tem habilidade de fazer uns muito loop com sempre para mim o rap ele é sempre hoje eu fico triste muito triste mesmo ver que a gravadora você pega usa uma paradinha isso aí já dá mó rebuli isso controverso aí já dá treta e aí tipo assim o sempre o mané o que caralho conosco sempre do Cassiano na música do Brau você já fica tipo já é diferente já começa diferente por isso que é tão icônico cada beat do Racionais tá ligado sim e é poderoso demais para você conectar uma outra geração com a música tá ligado eu tinha duas missões aí a primeira era poder fazer realmente a música utilizando aquilo que artisticamente para mim fazer sentido sabe a gente usar e arrebentar fazendo aquilo e por outro lado eu queria muito desde o começo fazer com que essa experiência de sempre fosse bem sucedida porque existe uma parte da indústria que é muito crítica a essa prática sabe que é completamente desinformada a respeito de como isso pode acontecer então para mim era crucial construir um single que também fizesse justiça a fazer isso tá ligado e que mostrasse que mano é muito possível a gente elaborar um sistema jurídico tá ligado de copyright onde todo mundo ganha eu acho que só vai dar uma sobrevida para artistas que já não estão em ascensão ou em relevância da maneira como já foram tá ligado é um passo que tipo abre mais uma potência criativa não potencial criativo das novas gerações sabe entendo é parte dos receios tá ligado que os tiozinho tem porque também imagina né mano eles estão aí a mó tempão fazendo música eu tô falando que é festa é só chegar usar mas eu acho que é isso que você falou eu vou conversar né sei lá o sample do do belchior vocês podem entrar ali numa vamos negociar o tipo assim isso será se fosse você equivale a quanto da música 40 por cento da música então toma mano o que é teu é teu só quis fazer a obra tá ligado porque eu acho que isso vai acabar cada vez mais a gente vai ter mais obras mesmo eu acho que sim mania minha tristeza assim eu concordo com você para mim eu acho que um tempo um tempo é um tempo tá ligado e te digo mais ninguém fez isso na história melhor que o racionais quando eu descobri que os bits do tipo assim eu tava eu entrei numa biblioteca do YouTube que era todos os tempos do racionais aí cagoetagem cagoetaram cagoetaram todos e aí comecei a ouvir os sons mano eu comecei tipo assim ficar emocionado do jeito diferente porque eu comecei a ouvir o que os caras ouviram para fazer a parada aí você fica tipo assim o que foi um site que eles fiz pegaram o que que ele pegou esse daqui porque esse looping porque ele pegou esse looping ele deixou mais lento ou porque ele deixou mais rápido tá ligando mas olha olha o bagulho o comportamento né nós tem um hábito tanto de pegar o sample picotar ele esconder para ninguém achar que mano outro dia eu tava com a minha filha não estava indo para casa e aí começou a tocar o original da crazy in love da Beyoncé tá ligado aí eu e eu minha reação instantânea foi tipo abaixo não deixa o bagulho para baixo cara vai atrás da Beyoncé deixa a mina ela tá se levantando não conta deixa e ela casou com uma underground é nosso tio deixa a menina fazer esse dia casou com uma underground que tá também na luta eu vou pôr a ver eu vou pôr a ver aí a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto